Música A educação em Búzios é uma educação boa, a minha filha tem tido ótimos resultados. E a escola tá toda linda, né? Música Eu estou muito feliz com a volta das aulas dela, ela também estava muito ansiosa com a volta. Tá melhorando, esse é o caminho. Música Educação a gente constrói. A gente tá vendo mudança, muita. Prefeitura de Búzios. Música 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 Música